3, 2, 1... Usar um poder que alcance uma área maior Porque Esse carinha nós vamos ter que acertar uma coisa pequenininha E essa coisa pequenininha é a cabecinha dele E aí ficou mal, ficou meio mal falar isso Se eu ficar muito quieto Me desculpe, é que eu vou estar bem conceitado E matar esse carinha que ele é muito chato E eu vou ter que me concentrar muito Porque ele é muito chato Muito chato mesmo, velho Nossa, ele é muito chato Um palhaço maldito Depois volta aí pra consertar esse teto aí, ô seu bosta Ficar quebrando essas merda aí Tá pensando o que é que é Vou dar uma rasteirinha aqui, ó, primeiro Errei Cara, acho que sua cabeça tá solta Sei lá, né Ah, velho Tomate cru Vai pegar sua cabeça, cara Isso Ah, cara Para com isso Para de ser chato Matei Viu o que acontece? Viu o que acontece? Pensando no que? Hum, vamos ver agora aqui O que vai acontecer aqui, ó Não Não Eu não quero Bom, mas é isso aí, galera Se gostaram do vídeo Clique em gostei Adicione aos favoritos E caso você não seja inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Aqui, ó Aqui, debaixo do row ali É isso aí E Passa comentário dando a sua sugestão Sua crítica Sua elogia Sei lá E Também, se você puder Compartilhe em seus redes sociais O vídeo Que isso vai me ajudar muito Na divulgação Você não tem noção De como isso vai me ajudar E Como vocês podem ver Aqui abriu mais quatro chefes, né Depois Vamos ter que destruí-los Matá-los Esmagá-los E quebrar a cabeça deles Bom, mas é isso aí Falou Um abraço E beijunda Nananiga Fui Tchau, tchau